Olá, seu canal Engenharia etc e tal, hoje estamos aqui ao lado da Rodovinha Anchieta, no bairro da Vila Livieiro, para mostrar o antigo hospital psiquiátrico Charcot. Não deixe de fortalecer o nosso canal aí, deixe um like, comente o vídeo, assista aos vídeos da nossa playlist, onde tem o primeiro campo de golfe do Brasil, a 25 de março abandonada, a antiga estação de tratamento de água da Zona Sul, que pegava água da Represa Guarapiranga para tratar, e as pontes abandonadas da Marginal e muitos outros vídeos. Então, não deixe de assistir a nossa playlist do canal Engenharia etc e tal. Este local que vocês veem aqui embaixo é o antigo hospital psiquiátrico Charcot. Este manicômio foi construído em 1941 e ele foi fechado em 2008. Portanto, ele operou por 67 anos. Essa área aqui tem 24 mil metros quadrados, ou seja, é aí três vezes menor que o estádio do Pacaembu. E ele possui três alas, ou possuía, né? Três alas, duas masculinas e uma feminina, já que uma delas foi demolida. Esse hospital aqui era bastante movimentado, com ida e vinda de pacientes, funcionários e ambulâncias. E esses muros altos aqui. O nome Charcot é uma homenagem ao médico psiquiatra francês, Jean-Martin Charcot. Até hoje ele ainda é uma referência na área da saúde mental do cérebro, e teve como aluno ninguém menos que Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Em seus estudos dos males do cérebro, Charcot foi o pioneiro a identificar o mal de Parkinson, bem como o AVC, o aneurisma cerebral também. Tudo isso em uma época que mal se tinha acesso aos exames. E a clínica aqui, a clínica Charcot, abrigava 200 pacientes internos em suas dependências durante todo o seu período de funcionamento. Pessoal, deixa eu aproveitar essa imagem aqui, para mostrar para vocês o portão. É essa casa aqui, que vocês estão vendo? Essa casa aqui era a triagem, por onde chegavam os pacientes. Esse portão aqui, eu fiz uma imagem do chão aqui, para vocês verem. Por esse portão aqui, que entravam os pacientes, ali era feita a triagem, esse portão enferrujado. Por aqui passavam também as ambulâncias, os carros dos médicos e o carro do IML. Pois muitos pacientes que ficavam aí, só saíam ao final de sua vida. Então, essa portaria aqui, toda abandonada, era a entrada principal aqui do manicômio. Eu vou dar uma chegada ali, para que vocês possam ver. A ala feminina, quer dizer, eu acredito que seja a ala feminina, pelas informações que eu tive. Aqui são poucas informações. Fotos também, não se tem nenhuma foto deste local aqui. Então, eu vou mostrar para vocês ali, onde era a ala feminina. Como eu disse, eram três alas, duas masculinas. E uma feminina, a ala masculina. Uma das alas masculinas foi demolida. A outra permanece de pé. E também tem a área da administração, que tem ali que eu vou passar por cima. Mas eu achei interessante aquela ala ali, que eu vou dar uma chegada. Acredito que seja a ala feminina, que está completamente abandonada. Eu vou dar uma passeada aqui em cima, um zoom. Para que vocês possam ver, tem uma abertura aqui no telhado da ala. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Não sei se eram os quartos aqui dos pacientes. Vamos dar um zoom aqui. Eu não consigo ver muita coisa. Mas já dá para ver que o estado de abandono é muito grande. Então, essa aqui era a ala feminina do Hospital Charcot. Bom, se não for a ala feminina também, você pode dizer. Se você conheceu, se você trabalhou aqui, diga qual era o layout aqui do hospital. O hospital, pelas informações dos livros que eu li, das referências que eu tive, parecia ser esse lado. Aqui, o lado direito, próximo à rodovia Anchieta. Por volta de 1987, se inicia um movimento anti-manicônios no Brasil. Grandes hospitais psiquiátricos, eles começam a ser desativados. Afinal, as pessoas com esse tipo de doença eram confinadas neste local e permaneciam até o final da vida. Este era um conceito do Brasil de segregação dos doentes mentais. Com o primeiro manicômio sendo construído no Rio de Janeiro em 1842. O hospício Dom Pedro II. Então, a ideia era segregar os doentes mentais da sociedade. Na mesma medida que a psiquiatria brasileira mudava e evoluía, se entendia que o correto era ter um local menor e mais humanizado, a fim de que a pessoa com essa patologia mental fosse tratada e inserida novamente para a sua família, devolvida para a sua família e sociedade. Portanto, em fevereiro de 2008, o Ministério Público Federal notificou a clínica Charcot após receber denúncias e falta de condições adequadas para manter os pacientes internados, bem como não seguir mais os protocolos de atendimento à saúde mental, que eram estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E, então, depois de 67 anos, o local foi fechado no ano de 2008. E de lá para cá, desde então, há 14 anos, o local permanece abandonado. Quer dizer, abandonado ou não, né? Pois, aqui há um espaço livre, né? Com grandes árvores. Bom, este local não está bem abandonado, né? O aproveitamento do grande espaço livre, né? Com árvores, caminhos e edificações aqui em ruínas, está funcionando uma área de airsoft, sanatório, airsoft ABC. Inclusive, o dia que eu estou gravando aqui, eu percebo muita movimentação aqui das pessoas dentro desse local aqui. Então, me parece que tem pessoas jogando airsoft aí dentro. Bom, esse foi o vídeo de hoje aqui, falando sobre esse manicômio aqui na Vila Livreiro. Eu acho uma pena não ter encontrado fotos para poder mostrar para vocês, mas eu já percebi ao longo do tempo do canal que quando a cidade quer esconder algumas facetas, né? De alguns lugares, realmente as fotos somem da internet e a gente sabe bem o motivo, né? Porque não é algo a se orgulhar. Como era o lixão de Interlagos lá, o lixão nuclear, foi muito difícil achar foto, mas eu consegui achar. Mas desse manicômio aqui eu não consegui achar foto nenhuma, mas o registro está aí. O que eu devo contar para vocês que eu achei muito interessante, boa parte são relatos de funcionários que eu li e em alguns deles, vou te dizer assim que 60% do que eu li era contando casos estranhos que aconteceram aí dentro, fantasmagóricos, que eu achei até muito bom, mas como não é o intuito do canal aqui contar esses casos, então eu não vou contar. Se vocês acharem uma boa, de repente eu faço um vídeo só contando esses casos aí que eu li, mas que não é o foco do canal, mas que eu achei muito interessante, muito bacana assim, a riqueza das histórias que os funcionários contavam é bem interessante. Bom, pessoal, de toda forma aí eu agradeço a audiência de vocês, espero vocês no próximo vídeo. Ah, lembrando o seguinte, eu ia dar um giro grande aqui pela região, São Bernardo ali, mas infelizmente eu não consegui, eu peço desculpas novamente para o pessoal daqui do ABC de São Bernardo, mas semana que vem eu já tenho vídeo lá sobre Interlagos, nós teremos a corrida, né? Então eu tenho vídeo de lá. Ok, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus